Olá, seja bem-vindo ao jogo. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou o fundador do Instituto A Jogada, um instituto de gameologia. E há mais de oito anos eu trabalho no desenvolvimento deste kit de ferramentas, que você está agora tendo acesso gratuitamente, que foi desenvolvido para corrigir algumas falhas do nosso sistema educacional e que afetam a nossa juventude com desemprego e subemprego. As ferramentas desse kit gratuito de gestão de projetos já estão sendo utilizadas por muitas pessoas para a resolução de diversos tipos de problemas, tais como passar em provas e concursos, criar e gerenciar projetos, organizar planos e dinâmicas de aulas, projetos científicos, organizar de modo eficiente seus espaços de estudo e trabalho e até no apoio a processos psicoterapêuticos. Em outras palavras, esse kit gratuito de gestão de projetos é uma chave mestra para a resolução de diversos problemas e que nós não podemos mais ignorar com o novo normal deste mundo pós-pandemia que vivemos hoje. Mas nesse vídeo, antes de explicar mais sobre esse kit de ferramentas e quais problemas ele resolve e como ele será um importante instrumento de combate ao desemprego e ao subemprego no Brasil, primeiro eu preciso explicar um pouco sobre por que ele precisava ser desenvolvido e algumas experiências que eu vivi que me inspiraram no seu desenvolvimento. O primeiro fato sobre mim é que eu cresci e vivi a maior parte da minha vida em Brasília e sendo filho único, eu passei a maior parte da minha infância jogando videogame, mas em especial eu gostava de jogar jogos de simulação estratégica, aqueles jogos onde você administra um país, uma cidade, uma empresa. Então, naturalmente, quando chegou a época do vestibular, a minha primeira opção era fazer o curso de ciências econômicas, como talvez você saiba, Brasília é conhecida nacionalmente como a terra do concurso público e onde fazer concurso é praticamente uma filosofia de vida para muitos indivíduos e famílias, porque a economia da cidade gira toda em torno do funcionalismo público, que funciona como uma espécie de ritual de iniciação na vida adulta e que acontece desde muito cedo, desde os 15, 16 anos de idade, por causa de um sistema da Universidade de Brasília chamado Programa de Avaliação Seriada, que divide o vestibular em três etapas e que eu tenho sérias dúvidas se faz bem psicologicamente para o jovem ser submetido a um processo que vai discriminar aqueles que serão e os que não serão alguém na vida tão cedo com base nas respostas de uma avaliação de mais ou menos 4 horas de duração sobre todos os conhecimentos que ele adquiriu até ali na vida. Na minha vez de fazer vestibular, isso foi um pouquinho mais traumático, porque na segunda etapa da avaliação seriada eu fui desclassificado porque demorei dois minutos a mais preenchendo aquelas bolinhas do cartão de resposta, de modo que eu só consegui ser aprovado no vestibular de Ciências Econômicas, porque, sem saber, na época eu usei princípios de gamificação para planejar o meu estudo. Mas quando eu estava lá pelo segundo semestre do curso de Ciências Econômicas, eu comecei a entrar em conflito com uma das matérias mais importantes do curso por causa de um conteúdo que era abordado nessa matéria, chamado Teoria Axiomática do Consumidor Racional, que basicamente é um conjunto de leis e fórmulas matemáticas inventadas para prever o comportamento. Foi nesse período que eu desenvolvi um grande interesse pela área da psicologia e acabei me apaixonando por um sistema de análise da psicologia humana chamado Enneagrama da Personalidade, que é baseado justamente na matemática. E me tornando dono da maior comunidade de Orkut e do Enneagrama da época. Foi como eu comecei a minha carreira na internet. O gosto por essas duas áreas acabou influenciando uma decisão que foi a mudança para o curso de administração, me fazendo colocar na cabeça a ideia de morar em São Paulo, onde eu poderia ter a chance de trabalhar na área que eu mais gostava dentro da administração, a área da inovação. Depois de alguns meses morando em São Paulo e procurando emprego, eu recebo um convite de uma das primeiras aceleradoras de startups do Brasil, a Startup Farm, na época liderada por Felipe Matos, o atual presidente da Associação Brasileira de Startups, e fui contratado para trazer o evento de aceleração de startups para Brasília, sendo em 2012 um dos primeiros eventos que aconteciam na área, na capital, e que introduziram na cidade pela primeira vez algumas metodologias modernas de aceleração de startups, como o Startup Enxuta e o Business Model Generation. Mas esse período de trabalho com essas metodologias estrangeiras em território brasileiro me fez identificar alguns obstáculos para sua aplicação em nosso território, e que tornavam essas metodologias incompatíveis com a maior parte das realidades econômicas do Brasil, como ter uma taxa de juros quase 10 vezes maior que a americana e europeia, além de um ecossistema de inovação muito mais atrasado. Para fazermos uma comparação ilustrativa entre começar um negócio no Brasil, ou nos Estados Unidos e Europa, seria como imaginarmos tentar decolar um foguete de um planeta pequeno, onde a gravidade é baixa, um pulo você já consegue subir vários metros da altura de um prédio, ou de um planeta com uma gravidade muito mais forte que a Terra, onde até para ficar em pé já é muito difícil. De 2012 a 2022, a taxa de juros até chegou a cair um pouco durante um período, mas foi acompanhada por uma subida muito forte do dólar, que eleva muito os custos do acesso a tecnologias estrangeiras, e agora em 2022 temos um cenário ainda mais difícil, com dólar alto e juros altos. Isso me fez concluir que, para empreender no Brasil, não bastava ser uma startup enxuta. Era necessário ainda que o empreendedor tivesse alguma jogada genial para conseguir decolar o seu projeto, e que com isso ele pudesse resolver os seus problemas com colaboração e não apenas com o dinheiro. E que são possíveis nos mercados dos Estados Unidos e da Europa, pois lá, como o juros é muito mais baixo, é muito mais fácil para o empreendedor conseguir o capital necessário e resolver os seus problemas individualmente, sem precisar tanto de colaboração. E falando mais uma vez em colaboração, outro fato que muito me impressionou foi de uma empresa que tinha agendado uma reunião com uma das maiores startups do Brasil na época, com a qual o seu produto tinha uma alta sinergia, e que, faltando cerca de uma semana para essa reunião, os sócios brigaram, foram cada um para um canto, e aquela oportunidade única foi perdida para sempre. O que me fez ver, mais uma vez, que mesmo que toda aquela metodologia tivesse racionalmente 100% correta, o fator humano, por trás desse lado racional, ainda criava uma série de incertezas e mistérios que tornavam o processo de empreender muito mais difícil. E foi sobre isso que eu decidi me concentrar após essa experiência do Startup Farm, abrindo a minha primeira empresa, a Catalise-se, onde eu comecei a aplicar os princípios da administração junto com os meus conhecimentos sobre o Enneagrama da Personalidade, tentando com isso, de alguma forma, gamificar a colaboração entre os participantes de um projeto. E durante esse período, eu atendi três projetos muito importantes, que foram o departamento inteiro de ouvidoria da matriz da Caixa Econômica Federal, uma startup de turismo e uma startup de música. E que me fizeram perceber que faltava ainda alguma ferramenta que colocasse de modo evidente e explícito o que estava em jogo em cada decisão que as empresas tomavam. E foi aí que eu comecei a me aprofundar cada vez mais nessa área nova de pesquisa, que até o momento era conhecida por gamificação. Pouco tempo depois disso, vieram aquelas manifestações de 2013 no Brasil, e que me fizeram intensificar a pesquisa sobre algum tipo de jogo que pudesse ser aplicado na educação, que fosse capaz de usar aquela energia criativa para algo positivo. Assim, em janeiro de 2014, foi publicada a primeira edição do livro A Jogada, apenas em formato digital, sendo a segunda publicação sobre o assunto na Amazon brasileira. Depois disso, eu também passei a militar politicamente pelo desenvolvimento do ecossistema de inovação do Distrito Federal, e fui eleito presidente do grupo de trabalho de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesse período, eu também participei de um projeto de jogo de celular, baseado nessa filosofia de gestão baseada em jogos, e que era um jogo de simulação de administração de prefeituras, onde o jogador tinha que tomar decisões sobre o orçamento público da cidade, com base nos dados orçamentários das prefeituras, e disponíveis com base na Lei de Acesso à Informação, e que eram processados pelo jogo e devolvidos às prefeituras como uma base de análise sobre a inteligência socioeconômica da população. Este jogo-conceito, chamado colabonação, visava demonstrar como é possível aplicar a teoria dos jogos na gestão pública, o que chamamos de ludocracia, onde ludo significa jogo e cracia significa governo. Mas, com o contingenciamento de verbas federais que começam a acontecer a partir de 2015, eu logo vi que Brasília não seria talvez o melhor lugar para continuar o desenvolvimento do projeto A Jogada. E decidi mais uma vez tentar a sorte em outra capital, desta vez no Rio de Janeiro, onde fui convidado a participar da criação de um co-working, e depois de um projeto de tecnologia que incubamos no programa Startup Rio. Mas isso aconteceu no ano de 2016, o ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E desta vez foram as verbas estaduais do estado do Rio de Janeiro que foram contingenciadas, e frustraram nossos planos mais uma vez. Mas um fato interessante que aconteceu neste período, durante uma noite num hostel na Zona Sul, foi o de uma luta de UFC, onde uma multidão de pessoas se juntou no hostel para assistir, e entre uma das rodinhas de participantes, uma pessoa revelou que havia apostado o valor de 10 mil reais naquela luta, na vitória do lutador brasileiro, e que acabou perdendo a luta por nocaute logo no primeiro golpe. O que me deixou muito indignado com essa situação, onde por juros altos é muito difícil obter capital de investimento para projetos de risco, o investimento público, quando a gente consegue, é contingenciado, e dinheiro privado é investido em jogos de azar, que são jogos de soma zero, onde alguém ganha o que alguém perde. Mas também me fez pensar sobre por que não existem no Brasil a ambientes como aquele onde é socialmente divertido realizar apostas, mesmo estando num país onde o juro é alto, a renda fixa paga bem, e o investidor, de modo geral, é avesso ao risco. E essa experiência me fez focar os próximos dois anos no desenvolvimento dessa metodologia, criando assim as bases metodológicas e teóricas para a criação de ambientes como aqueles, e que estimulassem negócios de impacto positivo e transformação para o mundo, com a mesma diversão que aquele ambiente proporcionava. E em 2018 foi publicada a segunda edição do Livro à Jogada, agora em português e inglês, e agora com três tabuleiros de projetos e duas planilhas gamificadas de balanço patrimonial. Em 2019, na Campus Party Brasília 3, tivemos o privilégio de, pela primeira vez, demonstrar publicamente a aplicação dessas ferramentas, no Estádio Nacional Mané Garrincha, e a realizar, durante uma sessão de 1h45min, uma sessão de gamificação de negócios, onde os participantes criavam e abriam o capital de seus projetos, simplesmente indo à frente e apresentando o seu projeto ao grupo, e convidando outros participantes a entrarem como investidores ou colaboradores de seus projetos, preenchendo as fatias vazias da sua pizza de capitais. Então, com isso, nós demonstramos que, com a ludocracia, é possível transformar uma simples folha de papel numa burocracia 2 ou 3.0, onde cada papelzinho nesse plano de negócios é passível de direitos autorais, e que, portanto, correspondem a papéis ou ações de um projeto, e que podem representar com facilidade tanto ativos tangíveis como intangíveis que fazem parte desse projeto. Isto é possível porque, como o tabuleiro à jogada é licenciado em Creative Commons, este design seria como registrar em um CD o contrato de uma empresa. Se você grava uma palestra num CD gravável, você é o dono dos direitos autorais dessa palestra. Da mesma forma, se você colocar os seus dados num tabuleiro à jogada, criando um negócio, você é o dono dos direitos autorais ou dos direitos sobre esse negócio, pois o tabuleiro à jogada é nada mais que uma mídia circular, uma mídia em disco, para registro de um contrato ou de um projeto. Não parece estranho que o mundo da música há mais de 100 anos já utilize o formato em disco para registrar composições, que já foram os LPs, os CDs, os DVDs, os Blu-rays, que é o formato dos HDs dos nossos computadores, mas até hoje contratos milionários ou bilionários são registrados em uma folha de papel como se ainda estivéssemos no tempo da partitura. Outra analogia interessante que podemos fazer com o design do tabuleiro à jogada é com a de uma cartela de um bingo ou de uma loteria que você pudesse mudar os dados da sua jogada até que você fosse premiado. Ou seja, esse tabuleiro é como se fosse uma cartela de loteria que já vem premiada, mas que o prêmio é pago pelo mercado e que só é pago quando você conseguir ajustar os dados colocados nessa fórmula de um jeito que resolve matematicamente o problema de mercado que você está tentando resolver. Como isso seria possível? Da mesma forma que desde 2017 as maiores empresas do mundo são as empresas de dados e não mais as empresas de petróleo. Na era da informação, os dados são o novo petróleo, mas você só consegue transformar seus dados em dinheiro se você estruturar os seus dados, que é o que você faz todos os dias quando usa todos os aplicativos de redes sociais, enviando seus dados para os HDs de alguma big tech e que venderá os seus dados para anunciantes que quiserem ter um pouco da sua atenção. E é aí que está o valor da metodologia jogada, porque ela oferece uma estrutura que uma vez que você entenda, você não vai precisar nem mais do tabuleiro ou do livro, porque uma vez obtido esse conhecimento, você reproduz essa estrutura onde você quiser. Quanto será que vale um conhecimento como esse? Com essa tecnologia na bagagem, eu tentei fazer o que seria mais uma vez o mais lógico para um empresário brasileiro e tentei levar essa tecnologia para o maior centro de negócios do Brasil, mas pouco tempo depois chegou também em São Paulo o vírus Covid-19, que em pouco tempo fez de São Paulo o epicentro mundial da pandemia, que nos obrigou a adiar por um tempo os projetos em espaços físicos para o desenvolvimento das atividades digitais do Instituto A Jogada. E em 2021, quando a pandemia nos deu chance, reproduzimos pela primeira vez a experiência da Campus Party numa escola particular e cobrando apenas R$ 20 por aluno participante, que me permitiu validar que é possível ser remunerado melhor que um médico por hora de trabalho trabalhando com sessões de gamificação de negócios em escolas. E agora em 2022, já estamos chegando à marca de mais de 30 horas de conteúdo entre os nossos cursos gratuitos e pagos e mais de 100 alunos nos cursos pagos da metodologia jogada. E na Campus Party Brasília 4, nós iniciamos uma nova campanha para cortar pela raiz a causa do desemprego e do subemprego da juventude brasileira, que é a incapacidade das nossas escolas e faculdades em desenvolver competências básicas de empreendedorismo nos jovens. A educação como conhecemos no mundo todo hoje está obsoleta e foi-se o tempo em que um diploma mesmo das melhores escolas garantia empregabilidade. Pois as escolas e universidades ainda estão presas numa coisa que eu chamo de paradigma cartesiano e subdivide o conhecimento humano em infinitas pecinhas, mas que fracassam em explicar como montar essas pecinhas num quebra-cabeça e num sistema completo e funcional. Sendo assim, toda escola no mundo hoje, seja ela pública ou privada, de ensino médio ou superior, é uma linha de produção de desempregados. Mas essa realidade pode agora ter uma solução quase mágica com a distribuição gratuita da nossa metodologia para todos os que acessarem e assinarem a nossa lista de e-mails. Todos os alunos e professores do Brasil e dos países falantes de língua portuguesa podem e devem utilizar a metodologia jogada sem pagar nada. Você também pode fazer parte dessa revolução sem pagar nada. E com isso, ajudar a nossa transição do paradigma cartesiano para o que eu chamo de paradigma lúdico ou economia criativa. E será a transição da burocracia para a ludocracia. Que você pode participar e colaborar de várias formas, seja comprando uma cópia do tabuleiro Sirius que custa 20 reais com frete grátis para todo o Brasil. Uma cópia do livro A Jogada que custa 80 fora o frete mas que vem com desconto se você comprar junto o tabuleiro Sirius. O curso de gestão criativa de projetos caso você queira trabalhar como analista de negócios. Mas se você quiser ser treinado para saber fazer tudo o que eu sei fazer com essa metodologia e quiser a minha orientação para o desenvolvimento da sua própria mandala ou seja, de um produto em cima da metodologia A Jogada, aí eu recomendo você fazer a formação de Playmasters do Instituto A Jogada que é um curso com mais de 20 horas de conteúdo voltadas para o desenvolvimento humano desenvolvimento de equipes e que inclui com ele também todos os outros cursos do Instituto A Jogada incluindo os que serão lançados futuramente e que vai habilitar você a fazer um pouco de cada uma das 15 profissões que mais pagaram bem em 2021. Profissões com salários que vão de 15 mil a mais de 30 mil reais. Por ser uma certificação profissional de nível internacional o preço dessa formação fica fixado acima de mil dólares para equiparar a nossa certificação a de outros Institutos Internacionais de Gestão de Projetos mas se você sentir o chamado e não puder pagar mais de 5 mil e 500 reais por essa formação e orientação científica no desenvolvimento do seu projeto ou produto entre em contato conosco para o e-mail contato arroba jogada.org nos fazendo alguma proposta e nós poderemos ver o seu caso e fazer alguma contraproposta para você. Obrigado por assistir esse vídeo e continue assinando essa lista de e-mails caso queira receber notícias, séries, análises e outras novidades do Instituto A Jogada. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau.